Rapaziada, deixa o likezão no vídeo, fortalece nóis, vocês são os melhores do mundo, eu com vocês, vocês viram aqui. E eu virei e falei, mano, por que eu não vou trollar com ele? E eu vou falar que eu não quero mais gravar com ele, porque eu recebi uma proposta de YouTube mais famosa, eu vou pensar em algum nome, hoje eu tô vou colocar um pinê pra não dar nada pra mim, nem pro Jão, mas é isso, eu vou descer ali embaixo, agora eu vou acionar a câmera ali do jeito que ele não... Cara, ninguém é mais famoso que o JC! Ninguém, você vai falar pra ele o quê? Vou começar a gravar com o Punheta? Sei lá, ninguém é, cara! O João tá ali na sala, eu vou chegar agora de menino então. O Rezende? Quem é maior que o JC? No YouTube? Ih, ele, mano... Fazendo o quê? Oi? Fazendo o quê? Mano, eu acabei de ver que eu abri uma live sem querer, velho. Ah, tá. Tô tentando mexer aqui no PS5. Quantos especs o Felipe Neto pega nas lives dele? Uma publi? Hum, e aí eu peguei e abri uma live sem querer, tá ligado? Tipo, pelo OBS. Mentira. Tem um monte de gente me marcando. Nossa, que burro, velho. Ai, não, deixa eu manjar. Nossa, tem que apagar por gente. O Felipe Neto pega 200 mil pessoas em lives diárias? Na porra. Mentira, mentira, mentira. Eu fiz, mano. Que burro, mano. Cara, vocês conseguem assistir 5 minutos de Felipe Neto? Tipo, eu não consigo assistir um. Ah, tipo assim, eu preciso falar. Eu não falo nem sério. Ah, no YouTube também, ah. No YouTube? Aham. Que burro, mano. Que burro, mano. Você vai na outra hora. Eu não consigo ver um minuto de Felipe Neto. Tipo assim, é um negócio mais sério. Resolve esse negócio. Antigamente eu conseguia. Ah, eu não sei. Pode falar. Que burro. Que burro. Eu recebi uma proposta de outro YouTuber. Lá de São Paulo. Pra gravar lá. Aí eles tem GH e tudo. E eles falaram pra eu ficar lá na casa deles. Tudo. É meio que o núcleo de Felipe Neto. Que é uma casa. Entendi. E aí eles tinham pra ir gravar, né? Eles falaram que eu queria demais poder gravar com você. Porque eu não podia ficar nesse mesmo tempo. Só que a proposta é boa, né? Eles vão pagar pra gravar. Aí vai, filho. Eu te convidei. Tipo assim. Você era amigo do meu irmão, tá ligado? Uhum. Você era amigo do meu irmão e... Será que o JC vai ser cuzão? Você vem aqui pra ser amigo do meu irmão. Você tá ligado? Só que daí, tipo... Como eu gravo com o meu irmão as coisas que acontecem na vida dele. Você apareceu por consequência e cresceu. É. Mas você tá, tipo... Tipo... Eu não vou poder... Será? Ah, mas daí fica meio complicado, né? É, mas... Eu acho que eu vou ficar um tempo lá em São Paulo também. Então eu vou dar uma sua vida, sabe? Pra conhecer o pessoal. Do nada, mano. É. Fui do nada. Chegou até o meu Instagram. Oxe, cara maluco. Ué. Vai pra São Paulo. Do nada você vai pra São Paulo. É. Eu também não tô indo lá pra brincar muito rápido. Só que eles já vieram com um contrato pra assinar. Oxe, cara. Para de ser doido, mano. Fica aí, pô. O que você não tá fazendo aqui não tá dando certo? Tá dando certo. Mas, tipo assim... É... Um canal que eu me inspiro bastante, sabe? Tipo assim. Eu gosto muito deles. Mano, eu acho o seguinte... Quem é o canal? Vai fazer com o teu coração mal, velho. Porque... Foi uma consequência de você ser amigo nosso que aconteceu. Sim. Mas... Eu acho que eu ia pensar melhor. Porque você tá fazendo... Olha, gente. Quando você quer, você grava os teus vídeos aí de TED, não sei o quê. E aí... Você abandonar isso, de repente... Porque assim... Com toda humildade, né? Esse público que você tá aproximando agora é porque você tá participando no meu canal. Sim. E de repente, se você se mudar pra outro lugar vai ter um choque, né? Talvez esse público não queira acompanhar mais. A gente tem que tomar cuidado. É, eu vou pra lounge. Tá ligado bem? Foi o salão lá. Não. Não. Faz o L. Caraca. Nem eu acreditei, velho. Só vai, filho? Não. Sério, pô. Falaudi? Falaudi, mano. Tá me zoando, né? Tô falando. Falaudi, cara. Falaudi, cara. Eu também. Eu não sei nada. Eles falaram que... Eles estavam procurando um conheciador. Tinha um amigo do meu pai lá que conhecia. Tá. Falaram de mim, né? Se vocês querem me conhecer primeiro. Entendi. Você nem tá crescendo não, mas eu tô falando sério. É... É maluco. É maluco. É maluco. Eu quero que vocês cresçam na sua vida, né? Falou. Falou. E aí, eu vou parar de seguir na rede social, não postar mais nada, porque... Para de me seguir? É. Oi? Não tem um vínculo, sabe? Você não gosta de mim? Não. Para de seguir o J.C aí. Eu também tenho um vínculo de você. Não, pô. Eu sou amigo do Playhard. Eu sou amigo do Coringa. Eu conheço todo mundo. Do Laude GS. Por que que as caras estão fazendo vídeo? Do Laude Táspio! O João tem dentro do meio, viado! Cês viram? Ele tem! Alô que vem do L.O.J. Alô de그. Alô de David. É só estranha, ou de Laude que ele não queria que apareça mais. WTF? Nem que foi nada, mano. Ano de Endiu foi nada, mano... Ah, mas pô. Você ficou com um pezinho no coração, pô. Ah, claro, né, você é um cara legal aí, tá sempre com o meu irmão e tal, mas, tipo, pô, né, foi o que eu falei, mano, você veio aqui na casa porque você é amigo do meu irmão, né, isso aqui não é uma casa de gravação, é casa onde eu moro e tal, e, enfim, é, mais ou menos, fiquei meio mexido, né. Tranquilo que eu não vou embora, não. Fiquei mexido, fiquei mexido. Pô, fica aqui, meu. Não, e eu comecei a rir demais, porque, gente, quando eu falei, mano, o que que eu penso? Eu falei de H, eu falei de gente, eu não consegui pensar outra coisa, falei, mano, soltar a Laude aqui. Laude, do nada, cara, mano, é uma Laude. Tá bom, né, tá bom? Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa... Achei uma merda, Zanella! Mente pior do que os meus viewers, mano. Puta que pariu! Mente pior que os meus viewers. Tá maluco. Tá maluco. Chegou a hora de tomar um bagulhinho pra dar energia. Que que eu vou tomar? Que que eu vou tomar? ROX! Energy Drink!